E aí, Fichu, boa tarde. É live cedo que eu fui demitido, né? Tô ali no Discord ontem lá. Aí agora voltei aí a fase de busca. Bom, a gente já parou na última parte brigando com o Loki daqui, né? Então agora a gente vai continuar fazendo isso. E aqui onde o exército só tem embaixo. Então vamos vindo pra cá Pra pegar essa Zizu aqui, ó. Aí tem outra em cima também, mas que boa. Aqui a gente abaixando uma galera com Malmo. Pode colocar aqui evasão, transmutação final. O mago desencadeia uma saraivada de energia de magia, transmutando seus inimigos em estátuas douradas inanimadas. E você pode colocar... Investida mortal. Vamos pegar aqui a toa de Ashurim. Vou ter que lutar por razões óbvias de baixas muitas. Vamos embora. É, pra que ler o mangá de Berserk, velho? Berserk não tem final. Nem vai ter. Essa que é a parte que você fica depressivo. Quando você sabe que a história não vai ter fim. No final, o criador foi de comes e bebes, né? Viver o que é... Fire-tve o o que é que você pega. Amor deедos! Vamos lá! Acertar a campo, arroz! Viver o nome dele! Tanto se cruzava em! Tanto se cruzava em! Tanto se cruzava no local. Tanto se cruzava em! Por favor, não bugue na muralha E Malcom, boa tarde. Aqui normalmente eu falo boa noite só a partir das 6 A gente tem com o uso da estrela aqui, eu esqueci Só ficar dentro são 3 usos E aí E aí Aqui foi Aqui 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 E aí E aí E E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Está voltando ainda, amiguinho? Isso, gasta conduite aqui, esquece meus lobos lá Não, 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 não. Ah, ele machucou. Aqui deu tudo certo. Passo pra cá pegar esse cristal negro aqui. E aí Arthur, boa tarde. Ué, como é que é a 18, velho? A gente acaba a adorar de verão? Ou é a 18 se dá boa noite? Aí, beleza. Esquece meu racha-cucca. Ah, tá. Esse foi o último Conduíte. Ah, tudo de boa coisa. Ah, tudo bem. A gente tem uma treta para resolver que lança setas ali. Vamos pegar assim como torre level 3, já que... Eu já confundirei as duas facções que vão tentar me roubar, né? Aí pode colocar aqui a do morteiro. Esse aqui não vai dar ainda, pode mudar esse aqui para level 4. Transmotação final de novo. E pega aqui dois desses que foi o que você perdeu. Tecnologia. Deixa eu ver. Escolhidos pelo pai. Reposição de baixas. Depois de aumentar o limite de opções ativas da forjaria. Isso é interessante. Vai ser útil quando a produção de armamento explodir aqui. Quem falta... Você ainda não está full. Começa a ficar nesse build level. Pode colocar a forja flamejante. Próximo turno teremos um full stack aí. No caso acho que dois, né? Exatamente. E minha renda... Adeus. Acho que aqui deu no negócio de decreto. Não. Eu não sei onde que é. Eu já tive bastante amizade na escola já com esses... Os extrovertidos da sala. Fala pra ser que eu já não fale com nenhum deles. Não. Era o primeiro emprego, Whiskey? Primeiro emprego normalmente é por aí mesmo. É um salário mínimo. 600 ou alguma coisa. Eu ganhava acho que 636. Me achava o rei, né? Caralho, eu estou rico, muito dinheiro, velho. Na época dava pra comprar mais coisas, provavelmente. Não é? Não é? Não é? Não é? Tava demorando... Bom, eu falei que esses Orcs devem ligar com a gente alguma hora, né? Vai me ferrar esse cara aqui, ó. Ele vai querer atacar esse cara aqui que está em marcha. Ele achou a situação perfeita. Como eu vou confederar com essa facção aqui, eu não vou aceitar por ela, não. Porque eu tenho certeza que ele ia atacar esse cara em marcha aqui. Por isso que ele atacou. Tá vendo? Ok. Vai vir para cá. Vou matar meu rachacuca Vou ter que lutar, aparentemente Isso vai demorar para recrutar se eu perder isso aqui Só tem uma magra aqui atrás, viva Vamos esperar ela então chegar Vamos ver E aí E aí E aí E aí E aí Acelera Boa! Também foi Voltei para a amiga chegar, um minuto Voltei para a amiga chegar Também tem uma outra pergunta que é maravilhosa Eles falam assim, por que você quer esse emprego? O que eles querem que você responda? Eu quero esse emprego porque eu não gosto de passar fome Talvez Ainda a gente vai Associação Eu vou Ainda E aí É uns bagulhos tão inúteis que tem Realmente não dá para entender, só o meio corporativo que fornece essa experiência maravilhosa para você O que é isso? O que é isso? O que é isso? Só mais ou menos tá levado e morre. Acabotou o Corsa. Eu nunca tinha percebido que esse negócio da frente é uma chave do mundo. E aí, se eu gasto o Conduit aí, foi o segundo. Pode fazer gastar o terceiro. É, mas é pior que eles falam essa pergunta, cara. Toda vez vocês vão te perguntar isso. Ah, por que você quer esse trabalho? Ele fala, meu filho, eu preciso pagar minhas contas. Morar não é de graça. A gente é o único animal inteligente do planeta que paga pra tomar água. Então é isso, cara. É tão óbvio. É tão óbvio. Não é de graça. É tão óbvio. 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 O que é isso? Por que vocês não estão tirando esse cara aqui se eles estão na alcança? Ah tá Só para entender mesmo O que é isso? 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 Eu viro e te usa direto. Eu viro e te usa direto. Abdar Nuatka! Aventar a quantidade de natifogo. Aventar a quantidade de natifogo. Aventar a quantidade de natifogo. Aventar uma habilidade. Eu tenho uma habilidade. Eu tenho uma habilidade. Eu tenho uma habilidade. Deve ter feito meu sol. E essa festinha aqui atrás? Nossa, a guarnição dos alunos de casa é muito triste, né, velho? Não, eu não assisti ainda, não, velho Um dia eu assistirei, esse dia não foi hoje Minha confiabilidade está baixa, por que, velho? Só não dá tanto problema Esperar para confederar com os Arnagrond ali logo, eu já elimino essa galera também Ok E aí 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 Estragote, eu vou deixar essas da gente em cima para os outros caras pegarem, não vou perder tempo aqui não, vou seguir aqui para baixo Aí você, vem vindo para cá, você acho que vem para cá para a gente começar a fazer esse cerco no Sdict Malcon, saca aqui Fábrica, a Ganef morreu Antes que eu gaste esse dinheiro aqui, pera aí, eu enrolei até agora para melhorar essa cidade aqui Que foda é isso aqui, é 7.500 para melhorar um povoado pequeno Isso é realmente complicado, cara É a toa que eu não tenho dinheiro nunca Meu senhor, é o único anão de verdade, aquele é um garimpeiro É, nessa facção aqui não tem nenhum anão de verdade, só esses anões corrompidos, malditos Vem vindo aqui para sentinelas, que tem esses orcos aqui em cima A gente acaba brigando com eles já já Traz tabarato Traz tabarato Chances de bloquear projéteis, 35% Isso é muito bom Calor da forja, barreira É, começa com barreira, só para começar a brincadeira Estou te dando um salve do banheiro e tchau porque já notaram minha ausência, não trabalha É, rapaz, sabe como é que não trabalha? Não pode ficar dormindo assim não, cara Se você vai no banheiro do trabalho, se você está demorando As duas uma, ou você está no celular enrolando, ou né, você já sabe o que Eu não posso pegar um minotauro velho Vou pegar um ator sangrento de corno, porque sim Aqui falta uma unidade para fechar as 20 Qual será a última unidade a Felizard que irá participar da brincadeira? Acho que pode ser um desses daqui Foi todo meu dinheirinho aí na brincadeira Aí no próximo a gente vai ter dinheiro suficiente para melhorar o Grandes Lagos ali, eu acho que o Hungry vai querer atacar a gente pela vista Eu não posso pegar esse cara? Oh, no próximo a gente vai pegar uma caixa Olha só, eu não sei, mas não posso pegar uma caixa É aquilo que eu já falei aqui, né velho, psicopata não faz aviso, ele só faz. Ei Nelly, boa noite. Eu tô só esperando acontecer o caso de um desses negócios da escola aí e alguém descobrir que o aluno que fez jogava, sei lá, um jogo e já linkaram os dois assuntos um com o outro. Por causa disso, proibiam os jogos no Brasil, já que o nosso presidente fez um excelente discurso sobre os jogos que causam violência e não sei o que, que só existe jogo de violência, de matar. Ai cara, o mostinho não dá, mano. Eu falo, às vezes eu sinto saudade de quando eu era ignorante com esses assuntos alheios de política, velho. Porque quanto mais cê sabe, pior fica, velho. Melhor isso aqui pro level 2. Aqui melhora a tempestade de chamas de novo. Agora a gente vai pra... Pra cá. O José vem pra cá. Tá chegando um ser humaninho aqui. E aí Yu, boa noite, tudo bem? E aí Yu, boa noite, tudo bem? Agora é boa noite, né? Seis horas, boa noite. Boa noite, você tá liberado pra ser liberado no chat agora, gente. Gortog. Gortog, você... Vem pra cá. E o Forja Kadai. E o Forja Kadai. Pega um Destroyer. Só pra começar a brincadeira. A gente vai precisar aumentar a quantidade de infantaria, velho. Só que o negócio tá caro. Eu não vou poder mudar nada ainda, né? Pega mais um desse. Mais um touro. E esse cara aqui de arma grande. Se bem que eu não devia estar gastando dinheiro, né? Porque eu ia melhorar a cidade ali. Mas agora já foi. Então põe esse daqui também. E... sei lá. Pega um desse daqui. Você tá com pouca cavalaria, velho. Acho que vou até trocar um Operário depois ali. Pega um desse daqui. Você tá com pouca cavalaria, velho. Acho que vou até trocar um Operário depois ali. A gente tem o Estatuto do Desarmamento. Que, obviamente... A pessoa que está ilegal já com alguma coisa. Que possa ferir o outro. Com certeza vai deixar de usar o que ela usa. Por causa de um pedaço de papel. Então, cara. A pessoa que quer fazer, ela dá um jeito, velho. Isso aí nunca impediu ninguém, não. Esse Estatuto aí. Só balela, só. O Exército tá muito interessante, amiguinho. Mas... O Exército tá muito interessante, amiguinho. Mas... Eu não tenho quantidade pra segurar essa boca toda, não. E por hora pode mandar todo mundo embora. Geralmente não ligo. Rapaz... Obsidiana... Vale muito a pena pra... Produzir coisas. Hum... Esse daqui pode tirar, velho. Hum... Tá. Eu tô com 9 mil matérias-primas pra gastar. Teste o mod Simple Dynamic Settlement. Ele vai mudando a skin envolvada no mapa com base na raça que tá controlando. Dá uma boa imersão. Eu usava esse mod aí, velho. É que como eu lanço esse DLC aqui, eu desabilitei um monte de mod porque eles não estavam atualizados, né. Mas eu já uso esse mod aí já. Ele tava com um probleminha da última vez que eu usei que... quando você pegar o assentamento, ele dá uma travada quando você voltava na batalha. Não sei se isso aí já resolveu. Isso aí era meio chatinho. Ah, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Refinário de joias. Aqui ocorre o processo de separação das pedras preciosas de seus invólucros rochosos para depois serem minuciosamente polidas. Vamos fazer isso aí. E aqui é aquela região que tem um monte de marco, né. E aqui é um. Aqui não. Faz aqui de produzir armamento. Melhorar a refinaria. Vai pro level 3. É isso. Algum aproveitamento tá sem decreto, cara. Eu só não sei qual. Tentando achar. Opa. Desertos uivantes. Opa. Opa. Acho que pra esse turno... Vai ser bem isso. Opa. 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 Eu vou acabar essa campanha e dar uma testada nele e ver se parou esse problema. É sempre engraçado uma facção de Khorne, principalmente vocês, Carbent, pedir um pacto de não agressão. Mas tá bom, olha aí. Lá vem o Will Henrique. Mas é o que eu te falei, Whisky, isso aí já é bem difícil de conseguir. As pessoas acham que pra uma pessoa conseguir se armar no país, ela vai nas casas Bahia e compra alguma coisa ali. Falando, eu queria essa M16 aqui e uns 50 pacotes de munição junto. Não, cara, não é assim que funciona. Tem que passar por todo um relogamento, você vai documentar a arma pra ela ficar no seu nome. Tudo que for acontecer com ela vai estar no seu nome. Você vai passar por um teste psicotécnico, ver se você não é louco. É tudo isso aí, cara. Não é da noite pro dia que você pega uma não. Só se você pegar ilegal. E aí já pega, não dá noite pro dia mesmo. Game Master, boa noite. Seis horas é boa noite. Shellсе, muito mais silêncio. Bom dia. Muito legal. Mestre das Feras Pode pegar Arranjei muita briga na minha cabeça Duas só nesse turno Ok, problema resolvido Eu não sei bem onde o Loki atacou Ah, vai aqui atrás Será que se a gente tiver pra calibrar minha habilidade Vem pra cima de mim? Não quer ficar brincando de gato e rato aqui Tore a pica Não morre ninguém Pode colocar isso aqui de controle Pode colocar as proteções explosivas aqui Armadura de cristal negro do castelão infernal Protege de boa parte do caos da batalha Como por exemplo os piores efeitos das grandes explosões Armadura mais 30 e defesa corpo a corpo mais 5 Ok, que vampirismo Os arcanegra pode deixar quietinha no cujo dela Por hora não é um grande problema Aqui, vamos colocar aqui Ah, você Inclusive Preciso de equipar auxiliar sozinho Isso é chato pra caralho Armadura do destino Dá pra ver o armadura do destino mesmo Machado do carrasco Pode ser Gente, depenador de pão não vai ajudar muita coisa Manta de pedra É só pastrar gote Que eu não sei porque não tá usando esse item Já vou descobrir Deixa a poção de força Pra aumentar seus ataques Por que você não tá usando o manto de pedra, amiguinho? Esse cristal do trapaceiro Subscutei esse aqui Tá Tá, deixa eu abrir Ainda não Os arcos não declaram guerra na gente ainda Ainda Eu poderia descer pra ajudar a bater no Henrique Mas Vamos ficar aqui por hora Porque assim que você daqui eles vão declarar guerra Tem certeza E aqui você E aqui você 4 turnos aí Pra terminar de recrutar o Destruidor Cadai Porém dá pra fazer fortificar as regiões aqui, né Embora eu acho que não vai dar tempo Gortog Acho que você já tá em alcance de alguma ruim Nescaving Remédios alquímicos Remédios nem um pouco naturais Conseguem curar feridas de batalha de forma rápida e limpa De modo que os guerreiros estejam prontos para voltar ao fronte Com a maior rapidez anamente possível Taxa de reposição de baixa de mais 5% Tá, coloca aqui Decreto ordem pública Acabou a matéria-prima Acho que Tirando esse que tá saqueando lá Já foi todo mundo Tenho 7 mil dinheiros Acho que vou ter que fazer o deserto lá embaixo A parte do Henrique agora Em Katai não precisa de mais ninguém Aqui já tá lotado Mas dá pra começar a fazer um outro aqui Aqui não, aqui Achei que aquele ali de baixo da fim da ruína vai cair com certeza Aqui Preciso de 1.500 pra recrutar um novo Então vou passar o turno primeiro Que leve já caiu por causa dele já Quis leve já caiu por causa dele já Espera aí Que leve já caiu por causa dele já Que leve já caiu por causa dele já Eu vou responder aqueles zaps, zups, zups Cara, eu vou recrutar um senhor Que eu não tenho usado ainda, né Que é meio que eu tô fazendo Ih, rapaz, o que você quer aqui? You need a boom Deixa eu abrir a lista aqui Lista, lista, lista Senhor de exército Senhor guerreiro Uggir, mestre das armas Bom, como falei, eu vou recrutar ele aqui embaixo Portaleza Negra Então tem que ser esse cara aqui Vou pegar esse aqui que tem reposição Uggir, mestre das armas Tá, pode começar pegando aqui Espera aí, rapidão Ah, onde que eu estou com a lógica de pensamento? Ah sim, eu ia ter que aumentar a quantidade de infantaria Porque não preciso colocar mais nada aqui Então guarda infernal Vou aumentar aqui, guerreiro também Vou pegar duas guarda infernal Dessa daqui Um guerreiro Uns grobin Grobin's Rear Nunca die a destroyer, porque sim E aí, tio, boa noite Astragot O Loker não veio pra cima da gente No caso, ele desapareceu Algo me disse que ele voltou Para a cidade dele aqui debaixo Exatamente Estou tentando chamá-la pra porrada aqui Mas está difícil Hachute, vem que tem Ele falou Hachute, vem que tem Exército do mal Exército do mal Acho que onde o Snink está atacando Era aqui Aqui, né Aqui, ele pegou É, ele atacou aqui Mas o Garfin falou Porra nenhuma Já está aqui do meu lado Me ajudando Nunca duvidei Ah, o Nevers foi aqui X-Long Muito bom, muito bom O que é que esses amiguinhos estão em guerra Caracadrin Já estou vendo que eles estão sem força Pelo menos comparado comigo, né Começou atirando um povoado pequeno deles aqui, então Estão em gerência com o Clã Hicto O Clã Hicto, ele está aqui, quase certeza Essas ruínas aqui de baixo Vambora, vai Quer que eu já bloqueie o acesso do Hungrim Se ele quiser, eu vou encher o saco depois Agora, só que está fortinho Ai, que maravilha O Brasil Não tem condições Tá, vamos nesse Cantolas aqui Pois é, entregou um atestado médico também, né Hoje Ele tinha que comparecer na CPI lá do dia 8 Acho que era o nome da CPI A CPI que estava investigando lá o negócio E ele era para ter ido hoje, o cara não foi Vai ter um atestado Esse cara acho que a gente é trouxa, mano E boa parte é mesmo, infelizmente Se não fosse, nós estávamos nessa situação que estamos Pimba É aqui que está a galera forte Isso, metade da vida Exatamente, Alex As desculpinhas para os caras não liberarem a imagem do dia 8 Tipo assim, não, gente Que são muito grandes os arquivos Não dá para passar, né Nossa, se eu tivesse um jeito De transferir arquivos grandes em 2023, né Nossa, quem diria É só migué, mano É só migué Aquele famoso caso, né Que tem que ser muito idólatra para não ver que tem merda Embaixo do tapete, para variar Mas é isso que eu falo, né Ignorância é uma bênção Se você não sabe nada Ele não vai atrás de nada Esse prova é muito bom Maravilhoso A gente já consegue brigar com o troll O teu carro é muito legal Nem sei, né Gronzmar, é muito legal Ah, eu quero que eu estou encerrando Tens a minha infanteria para chegar aqui Não adianta vocês irem agora Agora não é. Esse aqui que é anti-grande a gente tem que vir aqui batendo esses troços. O que é isso? 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 Eu estava imaginando dois cenários para esse negócio depois que vazou a imagem do cara. Ou que ele ia pedir demissão ou que ele ia aparecer supostamente porto. Como qualquer coisa que acontece de política no Brasil quando eu tento ferrar a esquerda aqui. Olha que coisa, hein? Esse cara ia ganhar a eleição. Puta! Quase morreu, hein? Ih, morreu lá o Eduardo Campos. Que coisa, hein? Mas quem sou eu para falar alguma coisa, né? Nem um pouco suspeito. O que é isso? Acho que a menina se dá justiça, velho. Pode segurar. Sei lá. Eu não lembro o nome do cara, mas é verdade. Mas deve dar um Google aí. Menina se tem que pede demissão que vai aparecer no primeiro week, provavelmente. Mas pode aparecer no segundo week. Não, não sabe nunca. Neste site, velho! A minha mãe está eica para a esquerda. Não! Não, não é? Não, é? Não, não! 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 O que é isso? O que é isso? Tá lutando ainda É, eu confundi com o Flavio Dino Também tava cheio de gracinha nas respirações Um Ana E o enterro Seu Opus Pronto Ele me enviou Seu Opus Ela pegou o arco pelo pé, a visão é longe Essa ideia é que são o arco grandões, se você brigar com o arco grandões você vai morrer E aí Só tem santo né Aqui Nosso país é cheio de santo Ninguém nunca viu nada, nunca viu ninguém É sempre um amigo da pessoa Ninguém assume as broncas Vem 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 Os bobinhos tão penados com a E. Acho que tá super de boa, né? Meu amigo, o que você tá fazendo aí atrás? Eu vou pegar isso, eu mandei vocês irem aqui pra frente, e aí foi longe, tira queima a roupa aqui, qual a chance de dar errado? Uh, tchalele, que belezinha de tiro! O cara tá esperando voltar pra acabar a batalha, pelo visto. Tchau! 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 Tchau!